O combate ao desmatamento da Amazônia vai ganhar reforço. Um projeto lançado hoje vai destinar mais de 30 milhões de reais para ações de preservação de um dos mais importantes biomas brasileiros. O projeto vai garantir a permanência de 200 homens da Força Nacional de Segurança em pontos estratégicos da Amazônia. Eles vão ajudar a combater o corte ilegal de árvores na região. A iniciativa faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que foi lançado hoje no Ministério da Justiça. Mais de 30 milhões de reais serão investidos no plano. O dinheiro será usado para criar e equipar a Companhia de Ações Ambientais, que será composta pela Força Nacional. A Força Nacional, inclusive, tem tido um papel importante no combate ao desmatamento na região. Desde 2008, ela já ajudou a apreender um milhão de metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente da Amazônia. Nós temos agora, com essa verba de 30 milhões de reais, a possibilidade de comprar novos equipamentos e ter melhores condições de atuar na Amazônia. A tarefa de combate ao desmatamento não é simples. Exige muita dedicação e exige também muito equipamento. E agora, com essa verba, nós poderemos melhorar em muito a atuação da Força Nacional de Segurança Pública. O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça, do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lembrou que as ações de combate ao desmatamento têm dado resultados. Recentemente, foi preso o maior desmatador da Amazônia. Segundo a ministra, o governo quer apertar cada vez mais o cerco contra quem desmata a região ilegalmente. A determinação do governo federal é acabar com a ilegalidade. Então, nós não estamos só querendo atingir a meta do desmatamento, nós temos que acabar com o desmatamento ilegal.